Boa noite mais uma vez caros espectadores sejam bem-vindos à grande final da Easter Cup uma cup onde só entram os champions female e esta final irá colocar a equipe dos Koalas Assassinos que estão como podemos ver do lado azul contra a equipe dos... só confirmar portanto são os feeds Feeding Like a Balls Like a Balls Não é Xenobi? Não é só a situação dessa palavra foi muito boa Like a Balls Portanto o Ornat já a garantir a Riven para o lado dele A Bunny Riven Gosto imenso Gosto imenso da Bunny Riven Os Buns serão a Cassipeia para Pico como podemos ver Contra a Nidalee, Irelia e Fiora Portanto vamos ver qual vai ser a segunda pick ou a primeira, neste caso sendo que a segunda já está feita Uma Evelyn Não, é mais uma Ahhhh Lico à Evelyn a vir para o campo de batalha Esteve bastante muito próximo Jana e Annie serão os champions escolhidos do lado dos Feeding Like a Balls E a área que estava frio E a área que estava frio A ser prontamente destruída do lado dos Coalas Asensitos Vamos ver Vamos ver se realmente vou andar Lock-In no champion Possivelmente sim Muito, muito possivelmente sim O Morgan ainda está frio O Morgan ainda está frio, não percebo Para o solo top Será que eles vão mesmo escolher a Evelyn O mais gira era se eles escolhessem a Evelyn E ganhassem Não é possível Não é entrares no jogo com a mentalidade Que a equipa que perdeu à bocada entrou Sim, obviamente que com essa mentalidade não chegas longe Não entranes É Se calhar um pouco de confiança a mais É capaz de sair o tiro pela platra Se é que me estou a fazer entender Sim, sim, sim Não estou a falar de confiança, estou a falar de De respeito pelo adversário E fazes o melhor bot Sem mesmo sabendo que os teus adversários São umas autenticas bestas, vá São uns monstros autenticos Mas nem mais Tanto lá das Feeding Like a Boss Como podemos ver a Evelyn A ser mesmo seguida juntamente com a Miss Form Vamos ver agora Com o que é que os Coalas Asensitos vão responder O primeiro que faltava aqui agora Era um Lee Sin na versão feminina Pois E vão optar por só na Ashe Aparentemente Exatamente, só na Ashe Para o lado dos Coalas Asensitos Agora só falta um Champion A Miss Solve A Anivea Não acredito que vá dar Anivea Não acredito que vá dar Anivea Tendo em conta Já está uma Annie na equipa Mas foi mesmo? Não sei, não sei, sinceramente não sei Exato cá está O epic Ou o lock-in feito Na Anivea Qual top lane com a Riven Possivelmente seja A Annie Muito possivelmente Isto devido ao facto de não perder quase uma Annie É óbvio E ter um stand também Caso as coisas fiquem assim meio tortas para o lado dela Ainda assim a Anivea também tem um stand Mas Para já Como está no lado roxo Está muito, muito longe do azul Azul esse que é Fulcral na Anivea Ou pelo menos muito longe do seu azul E É mesmo a questão da mana regen A Annie Praticamente não gasta a mana para dá-la às títulos Portanto que ela se acertar com o spell Do que eu o disintegrate Recebe a mana que eu estou A castar o spell Portanto O que é que vai mesmo ser a Annie? Vamos ver Vamos ver as runas Vamos ver as runas então Portanto solo top começamos por aí Ou queres ir já para a jungle? Eu comecei mesmo pelo jangler Então deixa-me lá ver a que é A Evelyn Força nisso A Chivana A Chivana vai utilizar 24% de Magic Resist At level 18 15% de Attack Speed 13% de Armor E 10% de Armor Pen A Evelyn vai com 20% de Attack Speed 13% de Armor E 24% de Magic Resist At level 18 Entretanto acho Que irá ser o AD Carry Vai utilizar Vai utilizar Quando isto fizer update 13% de Magic Resist 15% de Physical Damage E 13% de Armor A Miss Fortune leva 8.9% de Magic Regen 8.6% de Psychical Damage 13% de Armor E 13% de Armor Pen A área que possivelmente Ou neste caso irá mesmo para o Mid Vai utilizar Page 3 Será 15% de Ability Power 13% de Magic Resist 16% de L7% de Level 18 8.5% de Magic Pen Portanto a partir do Principio Que vai a Anive a jogar 1-on-1 Contra ela Vai levar com 5.6% de Ability Power 15% de Ability Power 15% de Ability Power Mais 117% de Vida A level 18 Magic Resist Mais Estrelos E Magic Pen A 8.5% É uma rune page bastante variada É muito variada por acaso Eu não sei se não Eu acho que com esta combinação de runes Acho que ela vai top Mas... Mais tantas A Riven irá utilizar Breezer vs AP 12% de Magic Resist 16% de Physical Damage E 13% de Armor A Anive Level 8.5% de Psychical Damage Mais 25% de Armor Mais 13% de Magic Resist Ah... Pois... Eu não querendo estar a dizer nada assim Que ninguém saiba Mas se esta Anive consegue ganhar a Riven Eu não deixo de jogar Anive AD Carry Para o resto da minha vida As tendas vai fazer NAD Olha... Era interessante Entretanto... Será que ele se enganou as runes? Provavelmente Nunca se sabe Entretanto... Podemos ver que a Sony irá utilizar 5.3 de Gold por 10 E 15 de Armor Nada mais ou menos Para 21 de Armor 24 de Magic Resist E Gold por 10 Mais 3 Portanto... Muito standard com suporte Nem mais Entretanto aproveitamos também para mencionar Tendo que faltam 30 segundos Como podemos ver Não existe a CB Outra vez Ou seja... Um Exhaust a existir... Aliás... Dois Exhaustes Portanto... Um tanto do lado dos Feeding Like a Bows Outro... Do lado das qual as a seguir-nos A existirem na botlane O que vai dificultar bastante a tarefa Ao Jangler que decidir gankar Pelo menos enquanto o spell está fora de cooldown Como é óbvio Qualquer das formas Vamos para um pequeno intervalo E voltamos já, 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 já De seguida Até já noch Phil, ficouvos já ali? Phil? Phil forest... Nós ainda vivemos? Mudors? Mud贅is Vamos ao delegar? E aí Boa noite novamente, caros espectadores, sejam bem-vindos de volta a esta emissão que será a grande final da Easter Cup, entretanto o Starboard está ligado, eu sei, já o estou a desligar, como eu gostaria a mencionar, bem-vindos de volta à final da Easter Cup, uma Cup onde só entram os Champions Females, como podem ver, não é Females, Females, como podem ver, através das piques. Entretanto, vamos ver que a Nivea estará achar-se na Jedi à frente, não, possivelmente irei a ocorrer um invade, tendo em conta o posicionamento da Evelyn, dos Feeding Like a House. Miss Forge já foi medir forças com a Ash, e saiu a ganhar. Miss Forge já não acabou por ganhar aquele. Exatamente, entretanto, eu vou aproveitar para muito rapidamente configurar o Starboard, que toda a gente gosta. Exatamente, temos quatro membros do Feeding Like a Boss, na Jungle dos Coalas Assassinos. Três, agora três, sendo que a Nivea irá para o Mid de volta, e aparentemente desistir o mesmo, estaria ali só para a First Blood, ou não. Não vai mesmo ver o Pool. Exatamente, o Pool é sacerdade, e a Evelyn vai, muito possivelmente, a Evelyn que levelou a invisibilidade, o Shadow Walk. A razão que agora a Eveline já não dá stun quando sai do, da forma invisível. É, vou inocê-lo, sim. Dá um slow. Dá slow agora, 50%. Não é mau de todo, mas tem em conta a posição em que ela se coloca para o fazer. Vemos agora a Evelyn entrar no Shadow Walk. É o único, já tenho o Ravage. Portanto, vamos ver já como é que isto funciona. Exatamente, e Annie vai falhar tudo, e até o stun, ainda a saiu o damage a ser dado, e a Ary a ficar bastante, bastante low de HP. Mal tratado. E lá em cima já temos uma Riva na Medir Forças. Com a Annie. Com a Annie. E parece-me que a Annie consegue mesmo manter ali os dois pés. Tentar não morrer. E entretanto está lá numa força já na botlane. É Miss Fortune. É Miss Fortune com 3 barras. Exatamente. A Evelyn dirige-se agora para o Vermelho. Temos agora mais algum orécio free da parte do Sun. Uma ward prontamente colocada da parte da Gena. E isto é o mais engraçado de ver, é que depois da Ary ver, a Evelyn já tinha um azul, não ter avisado a Shyvana para ir ao Blue deles roubá-lo. Não, a Shyvana por acaso passou, ou estava a dirigir-se para o Blue, mas por alguma razão que me é desconhecida voltou para trás. Entretanto a Shyvana agora irá à procura da jungle da Evelyn. Evelyn que já está na top lane. E irá com certeza tentar gankar a Evelyn. Exatamente, a entrar agora no Shadow Wall. Mas a Annie está muito chada. Mas o N vai ser desperdiçado e entretanto a Shyvana vai ser atanhada. A Shyvana vem aí, mas eles sabem que ela vem aí. Exatamente. Vai correr mal. E cá está outra vez a Shyvana. A Shyvana com o burnout a fugir ainda. O flash stun. Exatamente, a dar o stun. O Ignite a sair. E não há visão, não há nada. Também não há a Nívia para ir lá para cima. A Nívia ainda foi, mas foi tarde. Sim, tentou. Começou a subir. Quando se apercebeu do que se estava a passar. Mas nada de grave a acontecer. A Shyvana irá mesmo apenas a base. Lá em cima é Annie. Agora já se vê em apuros. Sim, Annie tragaste demasiado com este gank que não deu em nada. Ou pronto, que obra e boas e vêm a gastar flash. Portanto, sempre ganhámos um flash. Nem mais. No meio vai haver mais um gank. Isto é o bom da Evelyn. É que há sempre ganks. Exatamente. E o stun agora a conectar. Vai sair o Ignite, certeza absoluta. Cá está o burst damage. É demasiado grande. Uma pote ainda a curar. E vamos ver. A Ary ficou com 30 de HP. Muito devido à pote que estaria a tickar ao mesmo tempo que o Ignite. Sim, porque o Ignite core tem 50% Will. Não é em 100%. Ou seja, a pote continua lá. Está a curar metade daquilo que devia, mas continua lá. E terá sido isso, com certeza, que salvou agora a pele. A Ary, aliás. Annie vai com um nível atrás da Riven. É, agarrou agora. E a Shyvana já vai com um nível e meio atrás. Ia com um nível e meio atrás. Entretanto, temos que a Shyvana estará muito próxima da botlane. Shyvana que pode... Não, neste caso não pode. Terá mesmo que entrar pela lane se quiser. Mas não, a Shyvana vai mesmo pelo fever. Entretanto, a Miss Fortune não reparou que a Shyvana estaria ali. E isto vai correr muito mal, bem lá? O Burnout e o Allingale a mandar a Shyvana ao ar. Mais o Slow, o de Zero Eye of the Storm. Uma boa defesa da Janna agora. Exatamente, o Allingale muito bem utilizado. A mandar a Riven para o ar e fazer com que queimasse algum tempo no Burnout. Fazendo assim com que o efeito desaparecesse. Portanto, em todo o jogo, a Evelyn já viu três buffs diferentes. Para todos os efeitos, sim. Muito bem. Está a ser muito bem jogado pela equipa dos fates. Estão a garantir que a Shyvana não tem acesso... Tem acesso, mas é um acesso limitado. Aos buffs que agarra. A Shyvana é essa que terá apanhado mesmo apenas... O Red. Sabendo que neste momento vai fazer respawn o seu Blue. Mas a Shyvana não vai já diretamente para lá. Sim, não precisa do Blue, mas... Atenção, estão a ir dois para baixo agora. Provavelmente é para garantir uma kill. A Arya foi apenas guardar e agora acertar o Charm na Anivia. Mas a falhar o quê? Parecia que íamos ter Galinha Freita para o Jantar, no entanto... A Anivia a retribuir o amor que lhe foi dado, com um gato de gelo. Exatamente. Portanto, Blue Buff Up, a Arya já vai a caminho do A. Entretanto, a Layan irá a ser puxada. Ou irá levar um push, como podemos ver. Para garantir que ela não sai dali. A Riven vai ter um... Um grounding counter com a... Com a Evelyn. Certamente, sim, tem que ver que o stun está carregado a 4. O ultimate a falhar completamente o stun. Mas o Tibbers vai continuar a atender, mas mais os ignites. E agora a Riven vai ter que utilizar o Flash, ainda a mandar o ultimate para trás e nada. Nada de... Mas... Aquela Anny, não se pode falhar assim um urso. Entretanto, a Arya. Era. Sim, sim. Não, estava a pensar no dia de ontem. E ia mencionar que Arya estaria a subir para o topo, a tentar apanhar alguns restos, por assim dizer. Mas, tanto a Evelyn, como a Anny, já teriam dispersado a Anny, não, mas a Evelyn, sim. Seria a Evelyn que estaria mais a surto. Ou pelo menos mais... Há um aviso de Ward no River, pela parte da equipa dos Feds. Tá bom. Como podemos ver aqui, o Lovay mesmo para a Arya, desta vez. E a Evelyn, com certeza, irá à base, dentro em breve, para vir, já de mana cheia, e fazer o Red. Portanto, a gente ainda colocou uma Pink Ward, como podemos ver. Na tribus. Sem o Sinob eu não vi, coitado. Não, eu vi, eu vi, eu vi, só que estava a olhar para a Evelyn, que estava a vermelho, pensei que ela estivesse numa batalha. Não, não tomei atenção, agora a Anny, também a levar ali um dado da res, da Riven, debaixo da torre, quase. A Riven agora também vai aproveitar para pôr umas wards. E a seta da haste a falhar completamente, tanto a Sforsion como a Janna. A ser nada mais, nada menos do que apenas uma brisa fresca a passar. Agora a Sforsion está a ir para o Azul, e a Anívia vai... Oh Anívia, coitadinha, vai ser vista aí. Vai ser vista, amiga. Mas também ninguém vai conseguir apanhar. Exato, entretanto, a Sforsion, a Sforsion, já se estará a fugir ali, já se estão a acampar. Não, era a Sforsion mesmo a Arya que estaria a aparecer por trás? Sim, sim, era a Ivana que estava a fugir e decidiram acampar ali à espera do pobre coitado que aí viesse. Seria provavelmente o pássaro. Para quem não sabe, o pássaro é Anny. Caso eu não tenha reparado. Podem ver. Ela não é um pássaro, ela é um acidente de percurso. É difícil de perceber que é um pássaro. A acertar com o stun, mas o Flash Frost não sai. E agora a ser apanhado no Charme, poderá estar aí por se tivesse obrigado a ligar o ultimate. E, aliás, o Flash Frost é o stun. O Alto já sabe que está ali o Sul, do lado. Agora só não sabe por quando é que ele vai. Mas já se está a ir embora, não quer. Portanto, há words. Na botlane. E temos uma Arya com o Blue a correr até à base agora. É um bocado mau. Nem mais. Entretanto, lá em cima, como podemos ver, a Anny foi obrigada a Flashar para longe. Mas, sendo que a Riven iria, mesmo, conseguir exterminá-la caso ela ficasse por perto durante mais tempo. Agora é que é uma boa jogada para a Evelyn, porque a Riven, de certeza, que vai fazer dive. E o stun a falhar. Faz-lá de ir para a Riven. Segunda vez que é ela a falhar aquele stun. Ainda a tancar alguns itens da torre. E agora provavelmente mata a Evelyn na mesa. Exatamente. Mas não, já que está a Anívia. A Anívia, aí está. O pássaro. A Glória. O pássaro que é gelado, a levar o meu kill. E não, Fidiane, Ivi, por favor. E eu e a Shyvana. Olá! Ih, que dano! Temos o stun seguido do Frostbite. Frostbite esse que, como podemos ver, através da skill, dá double damage a um target que esteja de shield. Ou seja, que esteja, por exemplo, com o efeito das setas dash. Com o efeito do slow da Sejuani. Com o efeito do slow do seu próprio ultimate. Como tem jurídico, esse é o Storm. Ou, até mesmo, com o efeito do slow que fica após o flash-frost. Eu pergunto-me, será que com o Q da Ashe isso também funciona? Sim. Tanto com o Q da Ashe, como com o slow da Sejuani, como eu indiquei. Não, Blue, de volta. A Anívia. Sim. Isso não estou a rir, não. Fugiu-se do meu nome, Evelyn. Acaba mesmo por ficar com o Blue, por mais estranho que possa aparecer. Mas estava a dizer, eu acho que com o Nunu, com esse laço do Nunu, também funciona. E vai nascer ali agora. Vamos elhar lá. Ops. O Arnates perdeu ali um bocado de tempo para dizer qualquer coisa. Ia se dando um bocado mal. Mas neste jogo de 4 contra 5, pelo menos a Anívia está a fazer o que é suposto. Puxar a lane e deixar os minions atacarem, em vez de ser ela a carregar a torre. Dando assim... Tempo. Vamos pôr tempo. A área para voltar. Ainda mais entretanto, temporariamente, a Chivana toma o lugar da Arya. Mesmo para garantir que esta torre não irá down, enquanto a Arya está offline. Aqui em cima, vi-os mais uma descida da parte da River, que está com o ultimate e um bom stand. Mas esta torre mexe o Valor e um outro autotec com mais bonus damage a conseguir limpar o que restava da Aní. E ainda a fugir. O que interessa não é limpar, é limpar e fugir. Agora já não corre o risco. Vai correr o risco agora. Aí está. Dormac a voltar à batalha. Ainda mais o reconnect acertado por parte da Dary e finalmente a Chivana vai poder passear livremente pelos campos fora. Que é isso que ela descer, se eu tenho que desejar fazer. A Riven não me tem qualquer noção do gank que vai levar lá em cima, quando tu não vai fazer grande diferença. Sim, a Val, a Burk & Wings e a Riven já não está no sentido onde estava. A Anivia vai tentar agarrar o outro buff. Pelo menos levou dois minions com ela. Mas o buff continua lá. Mas já tivermos as oportunidades de seguir um pouco com a Anivia. A Anivia agora vai se meter ali numa embrulhada. Entretanto a Evelynn já se juntou a ela, seria possivel deite à procura do Blanc, mas não encontrar nada. De forma a que ia receber aqui uma visita um bocado. E o stand a apanhar a Reeve, a Ari que poderá estaria mas não estás a falhar completamente o charme, mas o ultimate a ajudá-la a fugir desta mesma parida e deste gank. Ultimate esse, o Spirit Rest terá três Shards, como toda a gente sabe também que serão três Flashes, por assim dizer. Mas o Tormac continua a não conseguir jogar, portanto é mais um Disconnect. Exatamente, os Disconnects nunca são bons. Portanto, cá vai a Shibana novamente. Está tudo a descer para o Dragão, portanto já sabem. A Ash já sabe o que é que vem aí, a Sona também, portanto. Já gastaram o Pássaro, portanto não vão ver o Dragão. E a Nivea garante isso mesmo. Toda a gente está a descer, portanto... A manter a distância da Shibana, a Shibana, que acaba mesmo por precisar ultimamente por entrar lá para o meio, a Caitlyn está muito low, acaba mesmo por morrer às mãos da Riven. Não, a Riven consegue matar dois depois de mandar a... Sim, a Evelyn estava bastante low e ainda morreu às mãos da Shibana. E a Annie também aparentemente. Agora um kill para Ash. A kill da Janna. Para Ash. E o Drake que foi feito, no entanto eu não reparei para quem. Mas não comendo só. Pela vantagem de Gold, por exemplo, que tinha sido para os... Quase 200. Pela vantagem a essa. O que eu te referir, já era nas 5 capas, como podemos ver... Ou quase... Nos 5 capas. Vain das 6 capas de 800. 4 capas 800 aliás as contas a merecer quem não percebeu, avaliou uma pequena coisa que foi 4 vs 5 teamfight isto cara, ele não está cá, portanto é 4 vs 5 e aquilo não correu tão bem como era de esperar exatamente, e entretanto, como pudimos ver novamente a área reconectar e agora um tower dive vai em cima na Annie não? não, primeiro pode ser, depois vai passar Annie agora, eu estava a ver que era que é dia falhar outra vez o ultimate a Annie virá entretanto roubar alguma jungle possivelmente, não não está minimamente interessada nisso lá está a lutar uma cara onde há umas piadas negras e aqui em baixo a Miss Fortune com o shield da Janna vai descascando a torre aos poucos acho que a torre vai cair agora mesmo exatamente, a Ashe e agora a seta mesmo na Miss Fortune um bom conjunto entre a seta e a Miss Fortune acho que vão ver a Ashe tem muito dano a dar e a Ashe, a Miss Fortune ainda está viva ainda pode matar Janna mas não a Ashe com o mecanismo é que tu calas-te e adoro-me com uma seta um auto-tech é Annie dá-se a ver a fluita acho que vai cair agora mas sim, a Annie a ter que utilizar o flash e agora o Valor e o Brocaminhos vão apanhar a fluita pronto, isso que vai ser preciso cá está o ultimate da Shivana e um Orb of Deception da Ashe a apanharem aquilo para os koalas mas Annie acabou de comprar a rodovades atenção entretanto na botlane já foi down a torre a primeira torre de todas e agora o jogo como podemos ver vai se tornar bastante mais escuro sem a primeira torre de ambas as sidelines tem no entanto duas wards aqui muito bem colocadas mas de qualquer das formas entretanto não se tendo completamente raro a me apanhar a Evelyn eu juro o que é que vai sair daqui a cara da Shivana com certeza se irá atirar a área e a Shivana a Annie via a falhar mesmo na cara da Evelyn fica completamente stand aí no 2-0 flash aparecido ali de uma certa forma até foi útil por assim dizer o Valor agora atacar alguns ticos do Big Night e alguns isso a torre e agora o ovo e o ovo vai morrer é double kill para a Ary e agora temos uma Miss Fortune será a triple kill no oficial não porque a Reven vai fugir mas a Ary e a Reven agora fica ali à esfera vinde cá meus filhos a Ary a ser apanhada pela Miss Fortune e um bom engage da Ary da Ary da Ash que foi uma boa seta para começar terá sido alguma pena a ser de estar encher na Evelyn enquanto ela estava invisível exatamente entretanto a invisibilidade acabou e ela viu-se obrigada a utilizar o flash mas já estava bastante bom de HP como podemos ver vou nascer outra vez agarrada pelo da Ash não sei bem qual foi a ideia mas vai cair por isso e o Monsoon não foi o suficiente para salvar a Evelyn na morte entretanto acho que continua a dar damage agora o single target stun mais outro stun com uma inata à mistura flash a ter que ser de longe entretanto a Reven também está à baila e mais uma seta mesmo em cheio na Miss Fortune mesmo em cheio na Miss Fortune a dar também algum splash damage à Nivea e a Shyvana com a sua Dragons D60 a transformar-se num dragão a atravessar a lane e a conseguir a double kill a double kill não terá conseguido uma kill pelo menos pareceu-me a mim também me pareceu só uma kill entretanto nova carga da Evelyn como podemos ver é eu avalii o Tormac a falhar o Charm e já está a atirar lá em frente em vez de o atirar para trás a Raven vai para cima proteger a torre a Miss Fortune botlane a tentar formar o máximo que pode acho que a Miss Fortune está um bocado será que eu vou dizer isto bem under farm está ligeiramente a under farm sim em comparação com a cá acho que já tem uma Infinity S pelo menos e acho acho que eu sou frost shot a dar bastante damage a Jenna ficou ali perdida mas ainda conseguiu chegar a Miss Fortune agora se a Jenna não chegasse a tempo a Miss Fortune já era mas a teamfight continua e a Annie vai cair ainda não temos Dragon Up uma flecha mesmo daquelas antiga na cara da Jenna exatamente para safar tudo e todos ali a ver o replay na stream Minoel é top aí está a Shyvana então a Miss Fortune vai utilizar o ultimate e agora a Annie vai ficar em ovo não vai ficar em ovo mas sim e a Evelyn também entretanto lá em cima a Raven continua a dar push nas torres pela lane de facto já tem o novo item por aí sim tem um Max Drinker e um Mal Mortis um Mal Mortis exatamente e como temos já são dois efeitos diferentes parecem isso sendo que um dá downshill 250 de magic damage o outro dará 400 de magic damage vamos ver se stack ou nem por isso é o que eu também estou tendencioso para saber quer saber essa parte ter o stack ou não se assim for acho que a X-Teringar é um novo item ao PI do jogo Isto quando estás por exemplo com um Bruiser contra a Double Mage sim eu lembro-me na altura como é que ele se chama? do Vladimir em que se fazia X-Tech Revolvers 3 pelo menos 3 pelo menos e já não se morria vez nenhuma nem mais aliás te cravas mais do que cuidando cuidavas a ti próprio e tentar acastar aliás as tuas skills também havia aquela coisa que era a Poppy aqueles 3 pendentes a Philosopher's Stone ela nunca morria também era bastante bruto isto é no good old days in the good old days é no meu tempo como se só havias 50 champions pera agora tens 74 ou 75 nós já vamos ver mesmo em 90 e qualquer coisa 90 e qualquer coisa? hum hum e agora vão lançar 2 champions seguidos isto está demais bem mas continuando se pode continuar aqui a derriven com o seu bunny costume top lane a carregar se nada fosse a Ashe já vai a caminhar para o vermelho com 488 nos minions de crítico e agora temos uma convergência geral de gente haha só nas áspera da ward muito bem jogados sim senhora e um charme mas acertar na unica pessoa que Jesus aquele charme foi o receta agora e me acharam que acertaram mesmo em Sean a nivel a nivel que poderá estar em push teve que flashar por longe a Miss Force é de utilizar sua ultimate a garantir que ninguém ia passar por ali e entretanto a Stani agora é Dragon time Beren time é a Annie é a Stani é a Annie a Annie já tinha o stun carregado não notei ah sim tinha não ouvi-lo usar mas creio que estou num single target ou num spell de single target ou então deve ter mesmo utilizado o spell do W incinerite e não assustaria ninguém Ivan está-se a a bem tratar ali ao pé do Dragon do Beren pô que está mesmo mal hoje desta hora a hora é muito complexo pô e eles já estão a converger convergir tem que haver dito a Riven à espera vamos lá à Nivea botar lá o ovinho lá está mais de uma vez foi mesmo a Evil completamente apagada teve que fugir e agora a Janna e a Annie sendo apanhadas no caminho muito graças ao ultimate da Stani é bastante bem dado não percebi porque a Annie não fez o seu incinerite não é o incinerite é o é o que ele chama o stun com o urs o stun com o urs o stun com o urs acho que guardou o stun do urs guardou o urs para lançar depois de já não ter stun o stun com o urs foi uma das melhores ideias e agora a riven e agora a enxerda de Crystal Arrow enxerga miss fortune e miss fortune quase que morre para o educ E o dote do rei. A Jana acaba mesmo por morrer, entretanto a Evan Craig vai morrer também. Ah, a Riva também queria ver se os Shields destacavam. O GG surrender a ser dado por lado dos Feeding Like a Bows. Vitória desta Easter Cup, uma cup onde só entravam champions femininos, a ir para os Koalas. Tchau.